Olá pessoal, eu vou mostrar agora como é que funciona a luz indicadora da tração 4x4 na frontia e na Xterra. Bem, eu vou mostrar depois embaixo do carro como são esses conectores e onde estão os chicotes, para ficar mais fácil de você encontrar na hora de mexer, se você quiser mexer nesse sistema. Como é que esse sistema funciona? Painel com a luz indicadora, a luz indicadora na Xterra da frontia não separa o que é 4x4 do que é 4x4 reduzida, é o mesmo indicador, que é um sistema de eixo, o pessoal lembrou um Hzinho, mas é um sistema de eixo. Então é mal que essa luz acende no painel. O pós-chave, onde manda o sinal positivo para esse sistema funcionar, e a caixa de 4x4, que é acoplada lá no câmbio Eton para funcionar, funciona tudo junto. Diferente daqueles carros que tem um cardan ligando 4x4 e o câmbio, aqui não, é tudo uma peça unida. Elas são individuais, tem óleo, dreno, tudo individual, mas elas estão presas como se fosse uma única peça. Esse conjunto tem dois indicadores, dois interruptores do câmbio, 4x4 e o chicote elétrico. Então, a chave, o pós-chave manda um sinal positivo, que passa por esse interruptor desligado em série, então para acender a lâmpada os dois tem que estar acionados, e vai em sinal positivo o painel para acender a lâmpada. A luzinha lá. Então como é em série, se um deles parar de funcionar, para de acender a luz. Se o fio estiver partido, também para. Então, quais são os diagnósticos desse sistema, né? Quais os principais problemas que você pode ter nesse sistema? Ah, minha lâmpada não está acendendo. Então, vamos pensar. Se a lâmpada parou de acender do nada, ou a sua lâmpada não está acendendo, depois que você mexeu na embreagem, ou mexeu no câmbio, ou lavou o carro por baixo, alguma coisa assim. Se a resposta for sim, depois que eu mexi em alguma coisa, que eu lavei, enfim, que eu fiz uma trilha muito pesada, então pode ser que algum desses sistemas aqui, desse chicote, pode ter sido partido. Se ela parou do nada, então pode ser ou o interruptor que parou de funcionar, pode acontecer do nada, travado, ou pode ser a lâmpada que realmente queimou no painel que acontece. Então, como é que a gente vai diagnosticar isso? Vai ter que entrar embaixo do carro para olhar, não é tão simples igual parece, porque a Frontier, a Xterra, é apertadinho ali para olhar, mas você tem que entrar embaixo da porta do motor, do carona ali, e fica bem disposto ali. Entre o sualho do carro e o câmbio. Tem que fazer com o carro frio, porque isso passa pertinho do escapamento. Então, a primeira coisa é o visual. Se você tiver sorte, você vai olhar ali e já vai encontrar um conector desse, solto. Pode acontecer quando as pessoas montam o câmbio, o câmbio da Xterra, da Frontier, um câmbio muito grande, muito pesado, então não vão trocar a embreagem. Não é comum, não é raro, né, alguém deixar o parafuso solto, deixar de ligar alguma coisa, porque o cara cansa muito mesmo. Você tem a animação de uma ferramenta especializada, tá? Tem mecânico, já até comentou comigo, ah, é mais difícil trocar mexer nesse câmbio do que mexer no câmbio do caminhão. Aí você acha, pô, tá exagerando, não. Já viu quando vai mexer no câmbio do caminhão? Principalmente esses que são cabines frontais, né, você levanta a cabine e o câmbio tá na sua frente ali, não tem espaço pra mexer, tá? E baixar o câmbio, por exemplo, você tira os parafusos de máquina pesada e baixa em uma talha. Esse aqui nem talha dá pra usar, tá? Tem que ser por baixo, com o macaco, e é complicado. Então, acontece, às vezes, o mecânico deixar alguma coisa desconectada ali, ou, às vezes, um fio partir nesse processo de tirar o pano, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Olha, vê se tem alguma coisa solta. E, mesmo que esteja desconectado, vê se tá ligado em série. Por quê? O que acontece? Esses conectores aqui, eles são comuns. Um pode encaixar no outro, então alguém pode ligar errado, tá? Olha, tá tudo ligado, tá tudo certinho, aparentemente tá correto. Então, qual o primeiro, o segundo passo que você vai fazer? Não precisa ligar o carro, não. Roda a chave no painel pra acender o painel. Aí você entra lá embaixo e vê esse fio. Vou mostrar depois do vídeo o chicote. Esse chicotinho que vem lá da frente, desconecta ele, pega o terminal que vem do trabalho de corta-fogo, né? Pega o terminal fêmea e verifica se tá chegando um sinal positivo. Com a chave ligada tem que chegar um sinal positivo. Ah, não tá chegando, então você já identificou o problema, tá? Então pode ser o fio rompido, pode ser alguma coisa no... No painel, enfim. E aí vai ter que, talvez, se você encontrar um fio rompido aqui é mais fácil de diagnosticar. Mas se for daqui pra lá no painel aí, uma maçaroca de fio, né? Tem que ser talvez um dentista pra mexer. Não, encontrei, tem um positivo aqui. Então ok, menos mal. Vamos pra frente. Bem, o que pode ser? Pode ser a lâmpada queimada? Então daqui a gente vai fazer um teste pra saber se a lâmpada tá queimada. Você pega o fio que passa junto com ele, que é o que vai pro painel, e ele é macho, então um conecta no outro. Dá pra você jumpear os dois. Conectou os dois, o sinal vai passar daqui, vai pro painel positivo. Então vai ter que acender a lâmpada. Não acendeu a lâmpada porque ela tá queimada, tá? Ou o chicote aqui tá com algum mau contato, ou o terminal tá ruim. Então é bom você passar ali sempre um spray desses limpa contato. Então, limpou? Colocou? É bom às vezes ter alguém dentro do carro pra olhar pra você. Conectou e acendeu a lâmpada, ok. Ah, não acendeu a lâmpada. Mexe um pouquinho no chicote, vê se vai dar um mau contato. Ah, deu mau contato. Então o fio tá partido, né? Geralmente esse fio pode partir aqui, ó, perto do câmbio, né? Quando ele avança, perto do parede que corta fogo no final do câmbio, tá? Então, se não for nada aqui, aí é no painel. Talvez, depende da sua habilidade de abrir o painel e trocar a lâmpada, tá? Ou, dentro do painel mesmo, difícil, obviamente, o fio vai tá partido dentro do painel. Só se você mexeu no painel, alguém mexeu no painel. E às vezes alguém mexeu no chicote, mas dificilmente, tá? Então, vamos supor que você colocou aqui e ele acendeu a lâmpada e tá ok. Ah, então a gente já isola daqui pra cá, né? Painel tá ok, lâmpada tá ok, sinal tá ok. Então é daqui pra cá. O que pode ser daqui pra cá? Conexão. Tira elas, né? Limpa, aproveita, elas vão tá sujas de terra. Limpa elas com limpa contato ali, bem direitinho. Apesar que elas são bem isoladas. Então, se elas tiverem presas, mesmo que você passe na lâmpada, não vai entrar a lâmpada dentro do contato, não. Só se ela tiver partida. Então, aqui, o que você vai fazer? Solta e aí, imagina que tudo tá conectado. Testa interruptor pro interruptor. Pega o 2 aqui, por exemplo, desconecta ele, tá? E vê, com um multímetro ou com uma lâmpada de teste, vê se quando a sua alavanca estiver no 4x4, se ele tá deixando passar o sinal. Né? Ele tá fechando o contato. O contato tá passando entre um terminal e o outro. Ah, eu conectei e ele não tá passando o sinal. Tá? Não dá nada, tá? Tá vendo? Então, o que que acontece? Pode ser... Deve ser o teu interruptor que tá com problema, tá? Pode tá travado, né? Assim, vai ter que tirar pra olhar, né? Às vezes ele trava. Mas um olho ali é difícil pra entrar. Só se houve uma coisa muito séria. Tá? Pô, passei, tá ok, tá? Tá dando sinal, tá passando sim. Quando aciona o 4x4, então, testa o 1. Tá dando sinal, tá passando. Tá? Consegui ligar uma prova na outra, ligou aqui, né? Ligou o multímetro num terminal e no outro. Ligou aqui. Ligou nesse aqui. Tá? Vai ter que dar um sinal de continuidade. Deu sinal? Com a 4x4 sinal. Deu sinal? Tá ok. Passa pro próximo. Tá? Se os dois deram sinal, aí pode ser um conector alguma coisa errada. Mas dificilmente vai tá. Tá? Um deles, se a sua mão tá acendendo, aquilo lá tá ok. Aqui é um desses sinais, desses interruptores que tão com problema. Um tá com problema. E aí, o que que eu faço? Se você não quer gastar uma grana agora e é caro, esses interruptores são caros, dificilmente dão problema. Mas quando vai comprar na autorizada, eles são caros, são difíceis de achar. Ah, vou no ferro velho. No ferro velho, dificilmente vão te vender um interruptor desse. Porque eles tão presos na caixa ali e se tirar, vaza a hora. Então ninguém quer tirar, quer vender o caixa inteira. Tá? Então é difícil. Pode colocar no mercado dele que é difícil achar. E tem que tomar cuidado. Desse modelo. O modelo de outros carros aí é diferente, tá? Ah, tirei. O que que eu faço agora? Tirei o interruptor, um deles tá ruim mesmo. Você pode, por exemplo, se for o 2 que tiver ruim, você pode pegar aqui e já conectar. Ó, o pós-chave vem e ele vai direto pro 2. Você pega esse sinal do 2 aqui, o fêmea, e liga, não se vai pro painel. E deixa usando só o 1. Deixa o 2 preso lá. Vai funcionar normalmente, tá? Ah, não precisa dos 2. É, funciona. Quando você botar 4x4 vai acionar, quando você botar a reduzida vai acionar. E quando você botar o neutro, ele vai apagar a luz. Quem faz apagar a luz, é o 1, o 2, mesmo o neutro, ele deixa poder dar continuidade, tá? 4x4 neutro dá continuidade. Se você tiver com 1 ruim e for usar o 2, o que vai acontecer é quando você tiver com a alavancra no neutro, vai aparecer a luz 4x4 acesa ainda, tá? Mas você consegue usar um só dos dois pra manter a sua lâmpada acesa. O sistema funciona, se você tiver com problema, funciona. O sistema é mecânico, independente disso aqui. O que vai acontecer é que você não vai conseguir ver se a tração tá acionada ou não. Vai ter que lembrar de desacionar, né? Com a luzinha lá, você lembra mais facilmente. Bem, agora eu vou mostrar embaixo do carro, lá. E aí, encerrar o vídeo. Quem tiver dúvida, posta aí embaixo que eu tento responder, tá? Valeu, pessoal. Bem, pessoal, mostrando aqui os sensores, então, da 4x4, né? Aqui, ó, na caixa de redução, bem no finalzinho. Tem um, esse aqui. Aqui no chicote, bem ao lado dele, é o sensor de velocidade, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Esse aqui, tá? Sensor de velocidade. Um sensor da 4x4. E o outro tá bem aqui, ó. Onde tem essa junção aqui do escapamento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Onde tem o escapamento se une aqui, tá? Bem aqui em cima dele, aqui tem um. Fica mais escondidinho aqui. Deixa eu mostrar aí, pá. Tem que virar pra mostrar. É difícil. Aqui, ó. Esse aqui é o outro. Tá? Tá meio sujinho, mas é igual o de lá. Então, eles são ligados em que série? Vou mostrar no quadro ali como é a ligação deles, tá? E tem aqui, ó. Vem lá da frente. Lá do motor. Aqui se eu mostro. Ó. Lá do motor aqui vem o chicote dele. Aqui. Ó. Esse é o chicote, tá? Esse é o chicote de velocidade também e de... Da ré. Tá? Então, aqui, eles vêm aqui pra frente. Tá? Vem... No chicote vem só dois fios. Como eu disse, no caso, em série, vem um positivo, que é um pós-chave. E um... E um sinal que vai pro painel, tá? Então, esse positivo vem toda vez que você liga a chave. E se os sensores tiverem os dois acionados, aí ele volta, vai pro fio do sinal e o painel acende a luzinha da 4x4. Quando você passa da 4x4 pro neutro e apaga a luz, é porque esse sensor intermediário aqui corta, tá? Esse mais escondido aqui que corta. Tá? O outro continua acionado. Então, uma das formas de você testar se o seu sinal tá chegando, é pegar aqui. Ali na frente, ali. Deixa eu ver. Aqui. Bem ali, ó. Tem os dois conectores ali. Um macho e fêmea. Você pode tirar os dois e ligar um no outro. Porque aí você vai fazer um... Vai jampear, né? O sinal do positivo, pós-chave. Vai poder voltar direto pro painel. Então, vai acender a luz lá. Tá? O sinal da ré fica aqui do outro lado. Vou passar aqui. A ré, ali. Aquele verdinho ali. Tá? Do lado do motorista. Os sinais da 4x4. Os sensores da 4x4. Na verdade, não são sensores. São interruptores. Eles estão do lado do... Do lado do carona. Tá, galera? E aí Então, vai ter.